Olá, como vai? O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo de módulos para Arduino. Neste vídeo, nós vamos falar do sensor de presença, o módulo PIR. Ele detecta a presença de uma pessoa, de um animal, e vamos não só aprender a fazer a conexão, como também a programar. É bem simples. Vem comigo! Olha, este módulo é um módulo digital, ou seja, ele precisa de apenas uma conexão numa porta digital do Arduino, e a informação que ele manda é simplesmente uma informação digital, ou seja, se ele detectou alguma coisa, ele manda uma informação de RAI, de ligado. E se ele está sem nada detectado, ele manda uma informação de LOW. Mas vamos primeiro aqui ver, então, as conexões, que é simples. Veja aqui no esquema, que nós temos justamente a parte traseira do módulo. Aqui nós temos o primeiro pino, nós ligamos ele no VCC, ou seja, 5 volts. Eu alimento este módulo em 5 volts. O pino do outro lado, o pino aqui da direita, é o GND, que eu ligo no GND do Arduino. E o pino central, que está definido como OUT, ele está ligado numa porta digital. Qualquer porta digital pode também ser numa porta analógica, se eu não tenho outra disponível. De qualquer forma, nós vamos configurar o módulo dessa porta como INPUT. Ou seja, mesmo que esteja numa porta analógica, ela irá funcionar como digital. Feita essa conexão, aí pronto, agora falta a programação. Só que tem um detalhe aqui, que esse módulo, ele tem aqui dois trimpotes, para que você calibre o como que ele vai detectar. Então, veja, aqui nessa visão, mesmo por trás, nós estamos vendo aqui em cima esses dois trimpotes. Está vendo aqui com um laranjinha? Então, com uma chave de fenda, você vai girar esses trimpotes para calibrar. Olha, esse primeiro aqui, é o sensor, é o trimpote que vai regular o tempo em que ele vai ficar acionado, após algo ser detectado. Então, por exemplo, eu passo aqui, se ele estiver com muito pouco tempo configurado, ele vai mandar uma informação de ligado por um tempinho e depois desliga. Agora, se eu regular ele para mais tempo, ao passar pelo sensor, mesmo que mais nada se movimente pelo sensor, ele vai ficar mais tempo ligado. Então, aí vai depender da lógica do seu projeto, se você quer que ele fique muito tempo ligado ou não. Então, o interessante é você regular esse trimpote no sentido anti-horário até o final. Regula ele até o final no anti-horário, porque aí ele fica o menos tempo possível, e você vai aumentando no sentido horário de a forma que você acha que está bom. Já o outro trimpote regula a sensibilidade. Isso faz toda a diferença em como que ele vai funcionar no seu projeto. Porque, veja, no Arduino a gente não tem nada para controlar isso no programa, nem sensibilidade e nem tempo de detecção. Claro que a gente pode, com um mínimo tempo detectado, depois no Arduino eu posso fazer algo que espere mais tempo. O Arduino tem como contar tempo. Mas é interessante ter isso em consideração. Vamos agora à programação desse módulo. Olha lá, ele é simples porque, primeiro, nós estamos usando apenas um pino digital. E lembrando, por boa prática, qualquer pino que você utilize no Arduino, coloque uma definição. Olha aqui, definição, dei o nome de PIN, de PIR, e aqui o número 7. Lá embaixo, olha, PIN, PIR, eu coloco aqui, poderia colocar aqui, PIN, PIR. Então, tudo será trocado por 7 quando eu compilar. E se eu quiser ajustar, quero mudar o meu projeto, eu não tenho que mudar todo o programa. Simplesmente, muda a definição e tudo será alterado. Uma dica que eu te dou. Bom, essa porta, veja, ela tem que ser configurada no modo Input. Não precisa Pull Up, não precisa em nenhum resistor de Pull Up. Simplesmente Input. Configurei o modo. Aqui eu estou configurando o serial só para a gente ver ele funcionando. Mas, se você não precisar usar serial, isso aqui é desnecessário. E depois, aqui no loop, o que eu faço? Através do digital read, eu leio o estado dessa porta e guardo aqui no valor do PIR. Então, se o valor do PIR é verdadeiro, eu vou mostrar lá no monitor serial o texto detectado. Então, veja, nesse trecho aqui, eu poderia colocar a lógica do programa que eu quero. Por exemplo, acender uma lâmpada, poderia tocar um alarme, mandar um SMS via módulo GSM, contar, simplesmente criar um contador gravando numa memória SD, quantas vezes alguém passou, algum movimento foi detectado. Enfim, eu faria aqui o que eu quero com um movimento detectado. E depois, o ELSE aqui simplesmente não tem movimento detectado nenhum. Então, eu coloquei também um serial aqui para a gente ver que nada está sendo detectado. Vamos lá, então. Eu vou compilar. Já compilei. Eu vou abrir aqui o monitor do serial. Olha lá. Nada está sendo detectado. Só que se eu passar a mão por aqui, veja, ele já detectou. Está vendo que ele ainda está detectado? Olha, ele espera um tempo. Foi por conta daquele trimpote lá que está regulado dessa forma. Então, se eu colocasse por mais tempo, se eu fosse girando ele no sentido horário, eu passo aqui, ele vai ficar mais tempo aqui como detectado. Então, cuidado. Muitas vezes você pode simplesmente ligar o módulo e já sair usando. E se esse trimpote estiver muito no final do sentido horário, ele vai ficar um tempo muito grande aqui esperando e parece que não está funcionando direito. Então, por isso, gire esse trimpote de tempo todo para sentido anti-horário e aí você consegue pelo menos ver que ele está funcionando. E aqui a sensibilidade também. Eu regulei de forma média. Muito simples. É um módulo digital. E veja, dá para fazer muita coisa bacana. Imagine colocar um módulo MP3 e quando alguma pessoa passar, você emite um som, alguma fala gravada, como se alguém estivesse vendo essa pessoa. Enfim, pode ser para segurança, pode ser para brincadeira. Dá para fazer muita coisa legal. Ok? Bom, fica a dica. Espero que você tenha gostado. e quero te ver aqui no próximo vídeo. Espero que você esteja com a gente. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri